numa operação contra a lavagem de dinheiro. O objetivo dessa operação é prender o bicheiro Bernardo Belo. Raquel Amorim está de volta, vai trazer para a gente os detalhes ao vivo. Raquel, uma boa tarde para você. Traz para a gente quais são as suspeitas nesse momento contra Emerson Sheik. Sim, Carol, boa tarde para você e para todos que acompanham a CNN neste sábado. Emerson Sheik foi um dos alvos da operação deflagrada nesta sexta-feira com o objetivo de prender o bicheiro Bernardo Belo. Ele e mais sete pessoas foram denunciadas por acusação de envolvimento em crimes ligados ao bicheiro. No caso de Emerson Sheik, a acusação é de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, Bernardo Belo e Emerson Sheik fizeram uma negociação de troca de uma cobertura do ex-jogador por uma casa de Bernardo Belo na Barra da Tijuca, um bairro que fica na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Então, apesar de declararem que não havia valor envolvido nessa negociação, Bernardo Belo teria feito quatro transferências em depósitos de mais de R$ 473 mil para Emerson Sheik. Segundo o Ministério Público, o dinheiro foi usado clandestinamente como parte do pagamento pela aquisição do imóvel. Ou seja, segundo a denúncia, Emerson Sheik recebeu dinheiro por fora da negociação. A ligação entre o ex-jogador e o bicheiro foi descoberta através da quebra do sigilo bancário de Bernardo Belo. Emerson Sheik teve então os bens bloqueados e vai ter que cumprir algumas medidas cautelares. A operação deflagrada ontem foi denominada Banca da Vila. O objetivo foi desarticular uma quadrilha que praticava crimes através do jogo do bicho e da exploração de máquinas caça-níqueis envolvendo a escola de samba aqui do Rio de Janeiro, Vila Isabel. Foi expedido o mandado de prisão contra Bernardo Belo, que já foi presidente da escola de samba Vila Isabel. Ele foi procurado, mas não foi encontrado, é considerado foragido. Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, endereços ligados ao contraventor e a integrantes da quadrilha. Falando sobre Emerson Sheik, o ex-atacante se aposentou do futebol em 2018. Ele passou por grandes clubes como Corinthians, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Foi campeão da Libertadores, do Mundial de Clubes e atualmente é comentarista de esportes em um canal da televisão. A defesa do ex-jogador foi procurada pela CNN, mas até agora não se manifestou. Carol, eu volto com você. Obrigada, Raquel. A gente segue agora com o Leandro Rezende, que também tem informações sobre esse caso. Leandro, o Ministério Público oferece denúncia, Justiça do Rio já aceitou, portanto estamos falando de Emerson Sheik acusado, réu. E a Raquel trazia alguns detalhes com relação a medidas cautelares que ele terá de cumprir. Quais são essas medidas, hein, Leandro? Ele não pode se ausentar do Brasil sem comunicar à Justiça. Essa é a principal medida cautelar, ele não pode sair. Ele precisa comunicar todos os seus passos à Justiça do Rio de Janeiro. Ele precisa, em no máximo 15 dias, informar também à Justiça os números de telefone que ele pode ser contactado, inclusive por WhatsApp. Precisa, a cada dois meses, comparecer à Justiça para justificar as suas atividades e não pode ter nenhum contato com os demais réus. Lembrando que o Emerson Sheik, o Bernardo Belo e outras sete pessoas foram denunciados agora pelo Ministério Público. O Sheik, inclusive, foi alvo de busca e apreensão, pelo que eu consegui ali conversando com algumas fontes do Ministério Público. O grande alvo dessa operação é o Bernardo Belo, né? Só a prisão dele foi pedida. A Justiça aceitou o pedido de prisão do Bernardo Belo, mas ele está preso. Bernardo Belo é um dos principais contraventores do Rio de Janeiro. Ele já é réu pelo homicídio que teria a responsabilidade dele, teria sido a mando dele, de um outro contraventor que aconteceu em 2020, né? Uma disputa que já dura muitos anos por pontos da contravenção do jogo do bicho no Rio de Janeiro e que tem o Bernardo Belo como um dos seus principais componentes, né? Ele já chegou a ser preso em 2022, quando ele estava na Colômbia, e o STJ concedeu a liberdade para que ele respondesse a esse processo por homicídio e liberdade. Desde então, ele está foragido. É alvo, portanto, de mais um mandado de busca e apreensão, mas o que chamou a atenção de todo mundo, sem a menor dúvida, foi o envolvimento do Emerson Sheik nessa história, né? Porque ele ainda não se justificou sobre isso, mas, segundo o MP do Rio de Janeiro e a Justiça concordou com isso, ele sabia que o Bernardo Belo estava usando a permuta dos dois ali, de dois imóveis na zona oeste do Rio de Janeiro, para poder lavar dinheiro do jogo do bicho. E esse processo, que motivou a ação de ontem e a denúncia contra o Emerson Sheik, mostra que os contraventores, eles usaram veículos de luxo, iates de luxo e imóveis, inclusive, o do Emerson Sheik, para poder lavar dinheiro. Segundo o Ministério Público, o Emerson Sheik sabia o que estava acontecendo, sabia que estava ali recebendo dinheiro vivo e que era parte ali de um processo de lavagem de dinheiro de uma quadrilha de contraventores liderada pelo Bernardo Belo. Por isso que ele foi denunciado por lavagem de dinheiro. O MP não pediu a prisão dele, mas ele foi alvo de busca e apreensão e agora é réu nesse processo aí por lavagem de dinheiro. A gente procurou a defesa dele, não tivemos retorno ainda. É assim que a gente tiver, Carol. É claro que a gente atualiza aqui no 360. Ficaremos no aguardo. Obrigada, Leandro.